Ainda falando em assistência, mais de 150 milhões de reais foram liberados para melhorar e modernizar o tratamento de pessoas com deficiência. O recurso é para ampliar o atendimento em 15 estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. Só em São Paulo, 18 municípios vão receber o repasse e em Goiás serão 8 centros clínicos beneficiados com cerca de 20 milhões de reais.